Viaje comigo, minha próxima peregrinação saída 17 de outubro para a Alemanha Mãe Rainha Três Vez Admirável de Schoenstatt e Nossa Senhora Desatadora dos Nós Mais informações de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas Ligue para 0 operadora 11 3257 9511 O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Apresenta Vem, Senhor Vem Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Olá, este é o programa Encontro com Cristo Que deseja que hoje aconteça em sua vida Aquilo que nós lemos em um dos evangelhos De Jesus fluía um poder que curava a todos Tenha a certeza Hoje também Jesus misericordioso estará derramando em sua vida A graça que você necessita Porque ser cristão é experimentar Jesus realizando maravilhas Como nós vemos neste testemunho O meu testemunho é que na segunda pregação do Padre Eu pedi a cura porque eu estava sentindo muitas dores do lado direito E não estava conseguindo nem parar em pé Depois que ele rezou sobre a cura Eu tomei posse e fui curada Eu saí de lá sem nenhuma dor Você recebeu alguma graça do nosso programa? Mande-nos o seu testemunho em 30 segundos através do nosso WhatsApp 11 957 71 23 29 Muito obrigado de coração com Jesus e Maria São João da Cruz ensina A luz da fé comunica a alma toda a sabedoria de Deus Rezemos agora o pequeno exorcismo de São Miguel São Miguel Arcanjo Protegei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio Subjulgue o Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Hoje quero contar uma história que tem muito a ver com a nossa própria vida Um alpinista iniciou sozinho a escalada do Monte Everest Um dos mais altos do mundo No final do terceiro dia veio uma tempestade forte Estava muito escuro Foi quando escorregou numa lâmina de gelo E caiu em um abismo Na medida em que caía toda a sua vida Veio em sua mente como em um filme De repente A corda de segurança Presa a sua cintura Ficou presa a uma rocha Neste momento O alpinista grita Socorro Deus Vem em minha ajuda Uma voz forte E ao mesmo tempo Cheia de ternura Responde O que você quer de mim Meu filho? Salva-me Respondeu o alpinista Você realmente acredita que eu posso fazer isso? Eu tenho a certeza, meu Deus Então, corte a corda que o mantém pendurado Houve um momento de silêncio E o alpinista pensou Se eu cortar a corda vou cair e morrer Alguns dias depois Uma equipe de resgate Encontrou o corpo do alpinista morto Ele estava agarrado a corda Completamente congelado E o mais triste Estava a somente meio metro do chão A fé é saber confiar Mesmo sem ver Como está escrito em hebreus No capítulo 11, versículo 8 Abraão partiu Não sabendo Para onde ia Neste dia Mesmo se você não entender tudo Confie Que Deus está com você Ele nunca nos abandona Dentro daquilo que está acontecendo de ruim Ele sempre vem Em nosso socorro No final do programa Eu estarei orando por você Fique comigo Dia 11 de setembro Venha com a sua família Organize a sua caravana 30 anos do programa Encontro com Cristo 30 anos de bênçãos Dia 11 de setembro Nós estaremos celebrando 30 anos de programa Encontro com Cristo E nós estaremos Neste lugar novo O grande ginásio coberto De Itapecerica da Serra E por isso Vá formando a sua caravana Teremos a presença de Tony Alisson E Pedro Siqueira E você é o convidado Principal Olá povo de Deus Paz e fogo Eu sou o cantor Tony Alisson Dia 11 de setembro Eu vou estar junto com o padre Alberto Gambarini Aí em Itapecerica da Serra Louvor 30 anos desse encontro Abençoado Louvor Eu espero por você E toda a sua família Não perca Você que vem pela Anhanguera Anchieta Bandeirantes Castelo Branco Ou Raposo Tavares Venha pelo Rodoanel Mário Covas E continue pela BR-116 Regis Bittencourt Seguindo as placas Itapecerica da Serra Chegando na cidade Você terá todas as indicações Você está formando uma caravana? Então cadastre A caravana no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Transforme o seu dia Venha com Cristo se encontrar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Encontro com Cristo Esse é o nosso lugar Venha com Cristo evangelizar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Encontro com Cristo Aqui é o seu lugar Venha fazer parte desta família E evangelizar com o Padre Alberto Gambarini Ligue 011-4667-4353 Encontro com Cristo Aqui é o seu lugar A bênção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Quero neste momento de fé Recolher todos os seus pedidos E colocá-los diante do Sacrário E do quadro da divina misericórdia Vamos nos unir em oração Se possível Levante a sua mão E creia no poder do milagre de Deus Agora para a sua vida Oremos Jesus misericordioso Peço agora a cura de todos os problemas Da cabeça Ouvidos Olhos Garganta Circulação Sangue Ossos Reumatismo Pulmão Coração Tumores E outras doenças Dai a todos A graça da recuperação Da saúde E também A força Para viver Com alegria A sua fé Amém E agora Nós vamos entrar Na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Neste momento Você está entrando Espiritualmente Na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecerica Da Serra Que com certeza Você virá Visitar Vamos unir A nossa fé E pedir A benção Da água Deus maravilhoso Deus bendito Eu estendo as minhas mãos Sobre esta água Para que todas as pessoas Que estão enfermas Em alguma parte Do seu corpo Possam ser Restabelecidas Na sua saúde E possam proclamar As tuas maravilhas Que o Deus Todo-Poderoso Abençoe esta água Devolvendo a saúde A todos aqueles Que dela beberem Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria A vida é feita De alegrias E tristezas E as vezes Perguntamos Onde está Deus O meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus É um livro Especial Para você descobrir Que Deus pode E quer Dar a você Aquilo de melhor Que a vida tem Nele você vai Encontrar A ajuda Para os mais Diferentes problemas Do dia a dia Ele tem Um pequeno conselho O tratamento Uma oração E a sua decisão Para reagir Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Do Padre Alberto Gambarini Que você encontra Nas melhores livrarias Católicas E também Pelo telefone De segunda A sexta-feira Das 8 às 18 horas Ligando para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entrando No nosso site www.encontrocomcristo.org.br O Santuário de Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini www.encontrocomcristo.org